Relaxa gata, só fica a vontade, mas não se acomoda Que eu não guardo o rancor, mas nem vou das putas, dos cor e das botas Vários que se perdem no caminho, só sim, calculando a rota Mete as cara, o destino onde eu sou, eu entrei com os dois pés na porta Ela pede pandora, chora e implora, não quer vir para a cara Fora da Milano na estampa, pede pra trás e dá praça Puta da goia, já tá criando esperança Filho, herança, tudo mal intencionado Filho, ela pede para mim Quem que te fode, te basta amor e que tá afim De uma vida que tão maluca com peso, que pega do jeito que tu nunca viu Dentro da minha carteira, entregou de bandeja, carbura meu pack de mil Traz de esquina um pouquinho, telar de pelas feitas e zipe na marquinha No meu particular, ela só quer mostrar o que vende melhor Vende de ó, vende rende, ela só quero te mostrar Eu não quero te provar